Eu vou mudar um pouquinho a pergunta. Na verdade, eu prefiro responder como eu teria o equivalente a um milhão de reais. Porque se eu tenho 20 anos, quando eu atingir 60, daqui a 40 anos, um milhão não vai ter o mesmo poder de compra. Sempre que a gente pensa no futuro, tem que pensar em termos de poder de compra do dinheiro. O instrumento financeiro mais adequado é o tesouro direto, porque é o único que paga os juros além da inflação. Então ele acompanha a inflação e paga uma porcentagem. Depende e varia de título para título. Mas esse mecanismo é interessante porque, afinal, o investidor quer manter o seu poder de comprar as coisas, ou seja, algo que acompanha a inflação e, se possível, renda a mais. Preparei uma colinha. Se você tem 20 anos, você precisa economizar em torno de R$ 660,00 para chegar aos 60 com um milhão. Agora, se você tem 30 anos, o valor praticamente dobra. Você tem menos tempo para investir. Vai para R$ 1.200,00. Então, R$ 1.200,00 mensais durante 30 anos, você chega lá no milhão. Agora, se você tem 40 anos, não se assuste. R$ 2.442,00 por mês. Por fim, se você deixou para a última hora e já atingiu 50 anos, você só vai ter 10 anos para poupar. Aí, R$ 6.451,00. Agora, esse valor mensal, você vai investir, tem que ser corrigido também. Então, se a inflação foi 10% de um período para outro, você tem que aumentar a sua contribuição em 10%. Vale a pena investir, conhecer os produtos financeiros e ter uma aposentadoria mais tranquila. e aí E aí Obrigado.